A grande transformação que o PT fez no Brasil foi o casamento da democracia política e da democracia social, com menos desigualdades e mais oportunidades para todos. Agora que vamos ter eleições em todas as cidades brasileiras, é hora de confirmar e renovar esse compromisso, elegendo candidatos do PT em todo o Brasil. Porque com o PT, o Brasil sempre ganhou. Vote PT, vote 13. Legenda Adriana Zanotto